Essa é a minha espontagem E a igual produzida, jejig mas fogeou Agora só eu vi, judei, aprendendo a mim Me chamar a dançar, eu vou como eu não A paixão me conhece, eu sou juízo, não Sabes de notícias que o homem nosso Desistia a metade, eu não quero todo o nome E assim... Não importa se é ver com o preto ou com o rosa Se for a metade, eu vou sabendo Ai, eu aceito Riaquinho no teclado Riaquinho no teclado Só não por razão, só não por razão Ai, ai, ai Só não por razão, só não por razão Amor, amor Já é de nada, só não por razão, assim Se você faz isso é isso, assim não vai mais Amor, amor Você tá de pobreza, sem uma mata Amor, amor Lápada, 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 lata, lápada, lápada E ela vai Lá, 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 lá Quando essa luz eu vou ser a generação Eu não vou ter querida, tá hoje, não eu cebo Pra 너 da bala, por sua cautela Desenvio a cara, desenvio as demais, deu-vole, não tenho nada Aonde eu sou, você é o meu laralá, olha a calumbre a luz do meu jeito A luz é fechida, a luz é fechida, a luz é fechida, a luz é fechida A luz é fechida, a luz é fechida, a luz é fechida, a luz é fechida Mas se você tá de bebê, eu sinto uma armada, comigo é assim Você tá de pebre, eu sinto uma armada, agora eu quero ver o que você quer Comigo é assim Comigo é assim Comigo é assim Olha como é assim Lapada, lapada, boa da sorte, ela tá na rachada Olha como é assim Lapada, 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 comigo é assim Olha como é assim Llevo da Luciano, eu sei que, pô, minha mamã da balada O sangue já p Quadada, piloto, ela tá na rachada, só tenho a data de centro, mas de novo não tem nada Aonde eu chego Olha como é Lembra da Luciano, julgo já que beimalo O sangue já p OK O sangue já p Evechida, Larvação do meu livro, só tenho a data de centro, mas de novo não tem nada Agora também é assim Você tá de depressa, você não é nada Comigo é assim Você tá de depressa, você não é nada Agora também é assim, vai Comigo é assim Comigo é assim Comigo é assim Comigo é assim Olha comigo é assim Com a minha esposa, na palha da manchada Olha comigo é assim Agora eu quero ver a galera descendo Só de mulheres Até o chão, hein Só de mulheres Vamos joelho Vamos pra cima Vamos joelho Vamos pra cima Pra mim tô pra fora Pra mim tô pra fora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber Tem uma paixão e tem um dia Só tem a minha vida A gente não se olha Nunca vai saber Nunca vai saber Pra se apaixonar Que eu sou Só não faz a mão Guarbe no caixão